Porque nas igrejas comuns, a gente tem a questão de unção. Para a pessoa virar um pastor, ela tem que ter uma unção. A gente vê, talvez, essa questão na Bíblia, onde o rei Davi foi ungido a rei. Na igreja presbiteriana, tem essa questão do reverendo ou pastor ser ungido? Se quiser responder, pastor João Batista, fique à vontade. Na verdade, Robson, pastor Elton, na verdade, todos os salvos são ungidos. Todos. Isso é mais, essa distinção, ela é vista mais dentro do movimento pentecostal e neopentecostal. Mas, quando vamos para as cartas de João, João fala que vós tendes a unção dos santos. Ele não está falando ali para presbíteros, pastores de forma geral. Ele está falando para a igreja. Mas, a questão que diferencia é a vocação. Todos nós somos ungidos. Nós não recebemos nenhum olhinho na testa, como era nos tempos antigos. Só para ter uma ideia, Robson, pastor Elton, lá no Antigo Testamento, nós tínhamos a unção do profeta, do rei e do sacerdote. Não tinha um óleo diferente. Era um óleo vindo da mesma fonte. Mas, o que diferenciava isso? Diferenciava o chamado de Deus. O rei cuidava das coisas políticas do povo de Deus. O sacerdote e o profeta, a mesma coisa das coisas espirituais do povo de Deus. Então, o óleo era o mesmo. Talvez o profeta que estava ungindo era o mesmo. Mas, não tinha um poder especial naquele óleo. Vongiu o rei e ele agora está liberado para pegar a espada. Está aí guerreando as guerras de Deus. Agora, se a gente fazer um link entre esses três ofícios lá do Antigo Testamento, eles continuam ainda na igreja atualmente. Nós somos reis e sacerdotes, diz Pedro. Então, todos nós temos essa função. Mas, como que eu sou rei e sacerdote dentro da igreja? Reis é aquele que guerreia contra o inimigo. Nós temos aí, inclusive, a heresia. O falso ensino é um grande inimigo da igreja. E aqueles que detêm o conhecimento da palavra de Deus, não é, pastor Elcio? Ele é um rei bem armado com espada. Não mais aquela espada que Davi usava, mas a espada do Espírito. E ele é um rei. Ele está guerreando contra o mal, contra as hostas. Paulo até fala isso em Efésios capítulo 6, pastor Elcio. E que nós temos as armas espirituais. O apóstolo Paulo chega até a dizer também em Coríntios que nós, as armas da nossa milícia não são carnais. São poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando o sofismo. Então, nós somos reis. O povo de Deus é também um guerreiro. E nós somos sacerdotes que nós oferecemos agora, não animal, mas nós oferecemos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12. Então, nesse caso, nós somos também sacerdotes. E nós somos profetas porque nós somos proclamadores da palavra de Deus. Nós somos voz de Deus nessa geração hoje, que carece tanto de ouvir a palavra do Senhor, como ela é. Muito legal, então. É muito bom entender esses conceitos, porque às vezes a gente vê certas, vamos dizer assim, certas incongruências das outras doutrinações. E a gente fala assim, ah, mas peraí, a pessoa foi ungida, pastor, foi ungida a um cargo onde ela vai pregar, ela vai difundir a fé para outras pessoas. E às vezes a pessoa, ela não tem um traquejo, ela não tem uma maneira correta de levar a palavra, ela não tem um preparo, vamos dizer assim. E pelo que eu estou entendendo na igreja presbiteriana, que para ser um presbítero, um pastor, um reverendo, a gente tem que ter um preparo, tem que ter uma introdução teológica. Você não pode virar simplesmente um pastor, um presbítero ou um reverendo se você não tiver um preparo ali, pelo menos para pregar. Para pregar, você tem que ter um preparo mínimo ali, que seja em uma escola de teologia, não é isso, reverendo Doutor Beto? Exatamente, Robson. Nós estamos vivendo numa época de um evangelicalismo muito pragmático no Brasil, especialmente no campo da liderança dessas igrejas. Quando o seu líder é levantado quase que de uma noite para o dia, já como um sacerdote ou um ministro da palavra, sem preparo nenhum. Porque eu não posso esquecer que eu tenho uma bíblia na minha mão para falar dela, que esta bíblia não foi escrita a priori em português. Alguém teve que estudar, alguém teve que se afatigar, alguém mastigou para mim, que hoje eu apenas estou, numa linguagem bem popular, engolindo. Agora, essa pergunta é muito interessante, Robson, porque é o seguinte, nós olhamos para as Escrituras, vamos para o Novo Testamento, com os apóstolos. Por que é que o Senhor Jesus, nas andanças dele, escolheu vários discípulos e desses discípulos ele separou apenas doze? E esses doze foram a quem o Senhor Jesus deu mais instruções. Foram três anos intensos de ensinamentos práticos, teóricos, é verdade, mas práticos, andando ali com o Senhor Jesus. É interessante que vai surgir um outro apóstolo depois, Paulo, antes Saulo de Tarso, um homem também preparado, um homem que se qualificou, que estudou, que nós temos a informação, que estudou teologia boa do Antigo Testamento, aos pés de um mestre do Antigo Testamento, que era Gamaliel. Quando o Senhor Jesus o alcança no caminho de Damasco, ele é conduzido para Damasco, para ser orientado, batizado e ser preparado para o ministério apostólico. Se você prestar atenção, o registro do livro de Atos mostra que depois da conversão de Saulo, quando ele é batizado, aquelas escamas caem das vistas dele, a informação que nós temos é que ele some por três anos na Arábia, aliás, ele vai para um deserto e depois ele volta para Damasco para, talvez assim, iniciar o ministério dele, achando que já estava preparado. Mas nós conhecemos o episódio, apesar dele ter ido lá para o deserto da Arábia, eu penso que para ter um encontro mais pessoal com o Senhor Jesus, três anos, parece coincidência, né? Foram praticamente aí, vamos arredondar os três anos que os outros apóstolos tiveram com o Senhor Jesus, para aprender teologia correta, agora do Novo Testamento. Ele tinha a teologia boa do Antigo Testamento, mas faltava ser uma teologia do Antigo Testamento centralizado naquela pessoa chamada Jesus. Então, ele também foi preparado, qualificado, estudou teologia boa. Então, qual o problema hoje de você se qualificar, de você ir para um seminário, estudar três, quatro anos e se tomar de informações para poder melhor servir o povo de Deus? A crítica é feita, Robson, porque nós lidamos com o espiritual. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de estômago ou um problema de saúde, ela não vai procurar um especialista que, da noite para o dia, começou a ter consulta. Eu sei que tem uns doides por aí que fazem isso, monta consultórios sem nenhuma qualificação, mas a lei vai lá e enquadra essas pessoas, como essa semana mesmo enquadrou um casal no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Você não vai colocar a vida da sua esposa nas mãos de uma pessoa que não se qualificou para poder cuidar da saúde dela. E por que a vida espiritual também não se tem esse mesmo zeno? Se coloca a vida espiritual da pessoa na mão de qualquer um que não teve nenhuma qualificação de formação? Show de bola, pastor. Ou reverendo. Ou reverendo. Ou heavy. Isso. Heavy metal, né? Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Elton. Hoje estou aqui na Rua Inconfidência, frente à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Betim, número 261, passando aqui para te deixar um convite para participar conosco dos trabalhos realizados aqui na nossa igreja. Às quartas-feiras, às 19h30, temos o Estudo Bíblico e aos domingos, 9h, Escola Dominical e às 19h, o Culto Vespertino. Você e sua família serão bem-vindos no nosso meio. Que Deus te abençoe. E aí E aí E aí Obrigado.